Música Segundo a sessão do Superior Tribunal de Justiça, discute validade de empréstimo contratado por analfabeto mediante assinatura a rogo. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1116, a segunda sessão do STJ vai analisar se é válida a contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta mediante instrumento particular assinado a rogo na presença de duas testemunhas. O assinante a rogo é uma das testemunhas que tem conhecimento da situação e assina em nome do analfabeto, enfermo ou idoso que não consegue assinar. Por maioria, o colegiado determinou a suspensão em segundo grau do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que tratem do assunto. Um dos recursos especiais que será analisado pela sessão foi interposto contra a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará no julgamento de incidentes de resolução de demandas repetitivas. Outro recurso é originário de Mato Grosso. Para a corte cearense, é legal um empréstimo consignado contratado pelo analfabeto mediante assinatura a rogo com duas testemunhas, não havendo necessidade de instrumento público para validar a manifestação de vontade do contratante nem procuração pública para a pessoa que assina por ele. Segundo o relator dos dois recursos repetitivos, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a questão a ser analisada pede a interpretação do artigo 595 do Código Civil, que trata da contratação de serviços por pessoa analfabeta. O ministro facultou a apresentação de manifestação escrita pelos eventuais amicicuri no prazo de 30 dias úteis a partir do dia 2 de dezembro.